Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Renata Pertor, eu sou arquiteta, artista plástica, chefe de cozinha, especializada em culinária alemã, austríaca e do leste europeu e também com uma paixão enorme pela panificação e formada em confeitaria clássica. Eu vim trazer para vocês um projeto que eu sou idealizadora, o Projeto Cakes. O Projeto Cakes é um projeto que quer tratar o alimento com todo o carinho. O carinho por quem produz o alimento, o carinho por quem faz o alimento, o carinho por quem consome esse alimento. Os profissionais da Cakes que vêm conversar com a gente são altamente especializados, todos os peritos em suas áreas. Nós vamos falar sobre decoração, gastronomia, confeitaria, panificação, viagens, literatura, psicologia, fotografia, uma gama enorme de profissionais e de interesses que vão enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre o alimento. Queremos trazer instantes muito agradáveis para você. Uma mesa bem posta, uma comida bem feita, uma receita que dá certo, o aplauso da família. Esses são os Instantes Cakes, os Cakes Moments. Venha participar e se deliciar com esses momentos cakes repletos de carinho e informação. Veja nossos vídeos no YouTube, acesse o nosso blog, nos acompanhe nas mídias sociais. Para saber mais detalhes, acesse www.cakesmoments.com. Estamos esperando você!